A partir de hoje, trabalhadores de todas as idades com direito às cotas dos fundos PIS-PASEP poderão sacar o dinheiro. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil começaram a liberar os valores para os cotistas que não são clientes das instituições financeiras. O prazo para a retirada desses recursos ficará aberto até 28 de setembro. Desde a quarta-feira passada, o crédito para correntistas da Caixa e do Banco do Brasil está sendo feito automaticamente. A partir de 29 de setembro, só será possível receber as quantias dos dois fundos nos casos previstos na Lei 13.677 de 2018, para maiores de 60 anos nos casos de aposentadoria e invalidez do titular. Neste ano, o governo reduziu a idade mínima de saque de 70 para 60 anos. E em junho, abriu a possibilidade temporária de retirada para todos, independentemente da idade.